Fala galera, beleza? Mais um vídeo no canal, trazendo agora a confirmação oficial do próximo jogo da série Pro Evolution Soccer, o PES 2019 Como eu já postei um vídeo aqui esses dias atrás, é só dar uma procurada, nesta quarta-feira dia 9 do 5, a Konami ia revelar oficialmente o próximo jogo da série Pro Evolution Soccer Para começar, como eu já falei no vídeo anterior aqui no canal, o PES 2019 não vai sair para a antiga geração, ou seja, PES 3 e Xbox 360 E daí é só pegar como exemplo a nova atualização da Copa do Mundo do FIFA 18, que só vai sair para Xbox One, PS4 e também o PC Então visto isso, eu já havia adiantado e realmente se confirmou, não vai sair para a antiga geração E também a Konami confirmou que o jogo vai ter suporte com melhorias em 4K e HDR no PS4 Pro e também no Xbox One X A empresa também anunciou que a Master League vai vir com um novo sistema de negociações, menus e transferências mais realistas Para suportar as melhorias no modo Master League, a Konami realça um novo interface utilizador que se torna mais dinâmico e muito mais ativo Na entrega de informações constantes e atualizadas sobre o mundo do futebol O trailer de lançamento que a Konami divulgou e também a fonte da notícia vai estar aí na descrição Beleza? Vai ser o primeiro link até para facilitar o acesso de vocês Só confirmando então, o PS 2019, como foi dito no último vídeo, vai chegar em 30 de agosto para PC, PS4 e Xbox One Bom galera, é isso aí, eu espero que vocês tenham gostado Se curtiu, deixa o like, se não curtiu, deixa o dislike e se inscreve para não perder os próximos vídeos Bora chegar aí a 500 inscritos, quem sabe né? Eu vou ficando por aqui, até mais e falou!